Nesse mundo globalizado, as pessoas procuram, hoje em dia, principalmente nós brasileiros, aí tentamos esbravar fora do nosso território, vamos lá. É lógico que antigamente teve um processo migratório também para o Brasil e tudo mais, e nós temos que, ao longo do tempo com a convivência, estabilir limites, tanto os estrangeiros estão no Brasil e os outros países fazem a mesma coisa. E eu vou começar com a doutora Aline, que já esteve aqui falando sobre isso, sobre essas questões ligadas à cidadania portuguesa, essas questões. Primeiramente, bom tê-la aqui de volta. Há uma... eles têm visto algumas coisas, até algo de xenofobia, algo contra, que também vai para o movimento político de ideologia, mas tem uma relação meio estremecida com os portugueses, que são os nossos, Patrícia, os nossos, e que vieram muito para cá, e se estabeleceram, e os brasileiros foram para lá. Há uma relação estremecida, claramente, estampada. Sim, primeiramente, é um prazer estar aqui novamente contigo, Serginho. Ah, sim, hoje em dia está havendo uma grande movimentação dos países europeus na diminuição de estrangeiros em território europeu. Viemos falar da outra vez sobre a restrição sobre os advogados, que já não há mais essa possibilidade de equivalência de diploma do advogado aqui em Portugal. E agora, em junho, tivemos uma atualização também sobre a questão de visto de trabalho. Isso em Portugal, em que eles estão restringindo essas questões em territórios portugueses. Há também projetos de lei, falando sobre a xenofobia, para restringir, inclusive, futuramente, os processos de cidadania, porque eles querem essa diminuição significativa de estrangeiros em seus países. É, há um movimento todo nos Estados Unidos, quer dizer, o candidato a presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, deixou bem claro, embora não acredite que vai mudar muita coisa ali, mas há um processo também, nós temos aí, outro dia a Polônia também ficou, se manifestou contrária a isso, e os seus ativistas brigando, e seus representantes também. Enfim, houve um processo das ex-colônias também de migração para a Europa. E é complicado, porque eu entendo essas questões dos estrangeiros, e, mas, provavelmente, Portugal é um caso específico, né? É diferente do, falando aqui, num país que sempre foi um co-irmão, que descobriu o Brasil, e o Brasil é muito maior que Portugal, então, a tendência é eles virem para cá, o Brasil foi importante. Agora, lá, o mercado de trabalho acaba se restringindo também. Exatamente isso, porque acaba que os estrangeiros, os estrangeiros, como eles dizem, estão roubando as vagas dos nacionais, e por isso essa movimentação toda. Portugal, hoje em dia, tem uma porcentagem muito grande de imigrantes, e a maior parte deles são brasileiros. Isso a gente verifica até pelo número crescente dos pedidos de cidadania e de vistos de trabalho. Então, há sim essa movimentação, que eu acredito que vai cada vez aumentar mais, por isso que eu digo, se você tem a descendência europeia, o procedimento é você obter, porque aí você tem entrada livre, porque a gente fica muito restrito, falando só de Portugal, Estados Unidos, que é a maior procura, sim, mas tem outros países também que você vai ter condições de ter vantagens, muitas vantagens, o Canadá, que poucas pessoas falam, a Austrália, porque cada vez mais vai aumentar. É um movimento, vamos dizer, internacional. É uma globalização, é o aspecto da globalização. É que tem que ficar bem claro para mim, é que durante um período, esses países precisavam de mão de obra baixa, que poderia ser até uma escravidão. Os Estados Unidos, por exemplo, esse processo migratório, é claro, e eles preferem que esse fluxo migratório continue ilegal, porque aí você não... Para você não continuar pagando taxas, tudo mais. Então, eu vejo, por exemplo, os Estados Unidos como uma questão ideológica, política para, sei lá, para fomentar a... Olha, nós, americanos, precisamos tomar conta do que é nosso, trabalhar, mas, no fundo, o pessoal que vem, vem com qualquer condição, né? Exatamente, aceita qualquer condição. É exatamente isso. Falando sobre Estados Unidos, eu tenho clientes, família, que residiram nos Estados Unidos ilegalmente, constituíram patrimônios e, por questões pessoais, voltaram ao Brasil. Foram solicitar visto de turismo há uns dois meses atrás e tiveram visto negado. E não tem o que fazer. É uma liberalidade do governo americano para você ver a questão não está só na questão de residência, como também na questão de turismo, que a gente tem aqueles turistas que entram legalmente e depois permanecem ilegalmente. Então, está sendo fechado. E realmente acaba sendo um trabalho bem abaixo do que você trabalharia no Brasil e a pessoa aceita qualquer condição, condições muito precárias, por sinal. É, é algo que os países agora, como antigamente houve uma política de aceitação migratória, hoje em dia a população da terra aumentou muito. Saiu uma reportagem semana passada sobre isso. Estamos em 8 bilhões e alguns quebradinhos. Então, é o tamanho do que aumentou nos últimos... São 8 bilhões de pessoas. Em território, por exemplo, Portugal pequeno. Em brasileiro, nós temos 204, 205 milhões. Exatamente. É, Portugal é o estado de São Paulo. Ali tem a mesma população do estado de São Paulo. Imagina o estado de São Paulo todo indo morar lá. Que é o que acontece. Então, você acaba tendo dificuldades, né? Então, é lógico, é lógico que tem questões aí que extrapolam. E não é a maioria dos portugueses. Eu morei em Portugal. Não é a maioria dos portugueses. Mas tem ali também uma... As pessoas que são realmente totalmente contrárias. Tem preconceito, tem xenofobia. Isso fica estampado, fica claro. Na TV, você vê discussões sobre isso. Infelizmente, o brasileiro sofre muito essa questão do preconceito mesmo. Nós que já estivemos em alguns países aí, verificamos isso. Por isso que até é muita questão muito ligada, né? A questão da pessoa residir fora com os pedidos de cidadania. Por que essa crescente do aumento? A gente teve o aumento da pandemia para cá em uns... Muito, 60%, vamos dizer assim, do aumento do pedido. Porque a pessoa quer entrar, tanto nos Estados Unidos, que você tem vantagem de entrada, como um europeu do que como um brasileiro. Porque existe, sim, a xenofobia existe. Os brasileiros, por N questões, são excluídos, sim. Sim, não, isso eu vejo claramente. Qual é o número de... A base dos seus clientes querem requerer cidadania para onde? Geralmente, há uma proximidade muito grande em relação da língua, costumes, aceitação com Portugal. Então, a maior parte realmente quer ir para Portugal. Estados Unidos, tem alguns também que desejam, mas a maior parte é Portugal. Porque você consegue, até então, os advogados conseguiriam trabalhar lá legalmente. Mas existe uma questão ainda de equivalência de diploma de algumas profissões. Então, você sai do Brasil podendo trabalhar na sua profissão em Portugal. Diferente dos Estados Unidos, como você falou anteriormente, que você vai para profissões abaixo da sua carreira. É, então, por isso, Portugal ainda acaba sendo o destino mais procurado. Tem muita gente que procura também Irlanda, mas aí estamos falando mais na questão de pessoas que trabalham com tecnologia. Porque a Irlanda é a ponta principal na questão de tecnologia. E é porque a Inglaterra é muito cara também. Então, a Irlanda é mais barata também. A Inglaterra é um país muito fechado para a entrada de estrangeiros. Muito, muito. Londres é a nossa cidade mais caras do mundo. Então, Dublin ali do lado, eles não vão. E vamos para a Irlanda do Sul. Um pouco para Belfast, para a Irlanda do Norte. Você vê o fluxo migratório, pelo menos de brasileiros, para a Irlanda do Sul. Sim. E a Irlanda tem essa questão da língua. As pessoas que querem falar realmente o inglês, acabam optando pela Irlanda. No dia a dia é difícil, porque o inglês irlandês, o inglês australiano é bem complexo. Mas eu acho que é uma tendência que nós agora, até profissionais da área, temos que ficar bem atentos. É que isso aí eu posso falar porque eu sei sobre a União Europeia. A União Europeia, ela começa com um tipo de finalidade que é um mercado comum entre as empresas. Entre os países, na verdade, então começa lá atrás, facilidade, queda de barreira, tal. Chega em 92, eles queriam a União Europeia, esse formato. E vai acontecendo um alargamento. Para quê? Para poder aceitar o país e para tornar um bloco maior. Então deixa de ser um bloco econômico só, para ser um bloco onde você tem questões de cidadania, questões de política. E essa política adotada pelo alargamento é que está dando um problema agora. Exatamente. Porque a gente quando fala de cidadania europeia, você tem a cidadania portuguesa. Eu não tenho. Não tenho, eu estou a italiana. A italiana, ótima cidadania também. A cidadania italiana, a gente acaba restringindo pensando que você só tem vantagens na Itália, não é? Você tem vantagem, em toda a União Europeia estamos falando de 27 países. Acabamos falando sempre dos mesmos, mas não, são 27 países. E sobre as restrições que a Inglaterra tem muito forte, eles mesmos saíram do bloco da União Europeia há um tempo atrás. Justamente para não dar a possibilidade de pessoas que possuem a cidadania entrarem. Porque aí você teria o direito de residir na Inglaterra. Então eles preferiram sair do bloco e ter as suas próprias regras ali. É, o bloco é engraçado, eu vi uma discussão da Polônia, brava com isso, mas como um país também que entrou depois, houve uma migração de poloneses para a Inglaterra. A Inglaterra realmente tomou uma medida, não só com a atividade econômica, mas também com essas questões. Mas enfim, a gente está vendo ali uma nova ordem, se você pensar que você trabalhava 10 anos atrás com isso, uma adesão e uma facilidade maior, hoje tem barreiras severas de restrição. Muito grande. Antigamente as pessoas iam e se lançavam, eu vou tentar a vida em outro país, chegando lá eu vejo o que faço. Hoje em dia já não está mais assim. Portugal mesmo teve em junho alteração de visto de trabalho. As pessoas que ainda não deram entrada nesse visto de trabalho, porque antigamente você podia ir como visto de turismo, ficar lá e depois transmudar esse visto para um visto de trabalho. O que a gente chama de manifestação de interesse. Hoje em dia não tem mais condições disso. Passou os 90 dias que as pessoas confundem. Quando você vai como turista para outro país, você pode ficar 90 dias, não são 3 meses, porque tem essa questão de diferença de data. E hoje em dia não tem mais essa questão. Então, você foi, passou o prazo de turismo, você pode ser deportado. E isso ocasiona muitas coisas da deportação. Sim, sim. Antigamente não era severo. Eu lembro que eu estudava lá e eu tive que até a Espanha pegar o visto na Espanha de estudante. Mas eu já tinha ultrapassado 120 dias e tal, mas faz mais de 20 anos. Mas, naturalmente, que isso aí é algo, pelo crescimento, pelo mercado de trabalho ter mudado, o tipo de trabalho, tecnologia, tudo isso influencia. Agora, se para Portugal, eu imagino que para a União Europeia era assim, mesmo dentro, uma das ideias do mercado comum, você tem pilares econômicos. E resulta em que é circulação de mercadorias sem barreira no Fandigara, circulação de pessoas, livremente, posso ir para lá e para cá sem nenhum obstáculo, nenhum visto, nem nada. Circulação de trabalhadores e direito ao estabelecimento. Esses são os quatro pilares para que a economia pudesse girar dentro de um bloco econômico. Agora, essa questão, ela extrapolou, porque o tempo passou, aumentou muito. E eu penso eu que qualquer que seja o trabalho, eu quero ir para a Itália, para Portugal, para a Espanha, você precisa de um contrato de trabalho primeiro só. Está assinado aqui, então você entra para o contrato de trabalho. Vou trabalhar aqui. Exatamente, Portugal exige isso. Antes de você ir para Portugal com o visto de... A Itália não alterou, as questões de visto permanecem iguais. Estou falando de Portugal por enquanto. A Itália está... Porque está com uma bancada direita que está querendo mudar muita coisa. Inclusive, restringir os processos de cidadania de italianos. Querem restringir até questões de filho, que hoje a gente não tem limite de geração para solicitar. Mas, em Portugal, você tem que sair do seu país de origem, fazer o pedido de visto no seu país de origem. Após a concessão, você poderá entrar em Portugal. E esse visto de trabalho, ele tem um prazo de 120 dias. Você pode ir para Portugal, ficar 120 dias e prorrogar uma vez por 60 dias. 180 dias você obter no trabalho, você pode transmutar para o visto de residência. Mas, contanto que saia do seu país de origem, com autorização de residência. Ainda que tem o direito de residência, há quanto tempo é? Aí, depois você pode, quando você conseguir o direito de residência, fica ateado ao contrato de trabalho. Por exemplo, eu tenho um contrato de trabalho, se não o contrato de trabalho, eu entrego com um trabalhador. Quantos anos depois, quanto tempo depois eu posso requerer a minha residência? Quando já conseguir o contrato de trabalho, você já pode fazer a alteração. Exatamente, precisa do contrato de trabalho que comprove. Porque os Estados Unidos, por exemplo, para você ter o visa lá, era o green card, você precisava de anos. Era residência para depois. Então, residência depois de dois anos lá trabalhando, para o green card, depois de vários anos ali que você tem. Eu não trabalho com questões de Estados Unidos, mas a gente estuda sobre o tema. Os Estados Unidos também teve uma pequena mudança. Você pode conseguir o green card, preencher os requisitos, lógico, do governo americano, do seu próprio país. E aí, só vai ao local para entrevista e você consegue também residir com o green card. É, o mundo se estreitando e colocando limites, porque esse é um caso, na Espanha nós tivemos casos que as pessoas chegam no aeroporto, que são mandados embora, ficam lá presos e tudo mais. Em Portugal, tivemos muitas pessoas, muitos brasileiros, que ficaram pelas ruas aguardando ajuda para poder voltar para o Brasil. As embaixadas lotadas de brasileiros. Eu imaginei essa ideia que poderia acontecer, porque quando eu morava lá tinha um problema com os dentistas, porque aqui você fazia quatro anos de odontologia e lá não, você fazia quatro anos da medicina e os dois últimos anos especificados, de especificação para a odontologia. Então, os dentistas brasileiros, na época, já tinham quatro anos de... que era muito mais abrangente e acabavam dominando o mercado. E houve isso lá há mais de 20 anos. E depois, com o tempo, eu tenho acompanhado que muitos dos serviços que os portugueses faziam, o brasileiro estava fazendo. E com a tecnologia, muitos serviços deixaram de existir. Então, quem ficou lá vai estar disputando o mercado ali. E é diferente. Embora falássemos a mesma língua, culturalmente nós somos bem distintos dos portugueses. Há umas pequenas proximidades. Dentre os outros países que falamos aqui, Portugal é o mais próximo. Mas é isso, as pessoas acham tudo exatamente igual. Não é. Existem costumes, no entanto, que muitas pessoas não aguentam residir fora e acabam voltando. Eu tenho muitos clientes que vão nessa expectativa e há sim a diferença. É, enfim, isso é importante para quem tem vontade procurar essas questões e também estudar direitinho para não entrar em situações onde ele pode se dar mal. É muito importante procurar um profissional, um advogado ou alguém ligado que possa te orientar, como se vai se estabelecer no país, como ficar, falar sobre o que você deve, pode ou não pode fazer. Você vê se economicamente realmente vai ser bom para você, porque tem os prós e os contras, né? E nós brasileiros temos costumes. Os nossos costumes são bem distintos dos outros. Nós gostamos de várias coisas que lá fora não são tão aceitas e acaba aí notando um choque enorme. E, de qualquer maneira, não deixe de buscar uma advogada, né? Para quem tiver vontade de ir. É importante, como nós falamos, você sair regular do país, seja por questão de turismo, de residência. E quem tem, é o que eu falo, se você tem condições de obter a sua cidadania, esse é o caminho. Porque, além de você ter um patrimônio, você tem abertura em diversos países. Não só da União Europeia, a entrada nos Estados Unidos, como turistas, sem necessidade de visto, porque também não garante a residência. As pessoas confundem essa parte. O importante é você conhecer as regras do país que você está indo, tanto visitar, quanto residir, trabalhar. Esse é o principal ponto. Bom, eu conversei aqui com a Aline, que já está convidada para uma próxima vez. Obrigada. Essas questões são muito, muito importantes e é de relevo para todo mundo que está assistindo, não só os advogados, como todo mundo que está assistindo o programa, porque é importante você ter, saber, conhecer os direitos e as oportunidades. E quem tem, às vezes, cidadania e não sabe como fazer, sempre é importante você pesquisar, procurar, para que possa proceder até o sonho de morar fora, que seja de uma maneira bem calma e tranquila. Obrigado, Aline. Obrigada a você, Sérgio.